Pessoal, só pela quantidade de perfumes que a gente encontra aqui na K&V, dá pra ter uma ideia de que opções não faltam, né? Aliás, Karine, dá pra ter uma ideia de quantas marcas tem aqui dentro da loja ou não? Infelizmente não, são tantas que é impossível. Entre perfumes e cosméticos aqui, vocês precisam fazer um censo, né? Pra ver o que tem e tal. Mas a loja é maravilhosa, a gente quer mostrar pra vocês algumas ofertas, inclusive eu já vou falar, já de antemão, a gente vai mostrar algumas ofertas, mas na loja, tá tudo em duas vezes sem juros pra você. Aliás, opção de presente pro final de ano e agora também é ótimo, né Karine? Bastante. Vamos me acompanhar? Vou ficar acompanhando essa garota linda pra mostrar pra vocês esse perfume. Esse aqui, ó, foi campeão de vendas na semana passada, é a lavanda inglesa de galho, espanhol isso aqui, né? Exatamente. Preço normal R$ 3,100, tá saindo por R$ 2,100 aqui na K&V. Esse aqui, ó, Fahrenheit, é um perfume muito conhecido, né? Masculino esse aqui. O frasco de 50ml, preço normal R$ 9,800. Vocês estão fazendo por? R$ 6,700. R$ 6,700. Esse é um lançamento, é o perfume Sansara, de 30ml, é um perfume feminino. Chega aqui, Flecha, vamos ver se... Nossa, que delicioso, hein? Não é esse que você tá usando lá? É. É esse? Hum, delicioso, gente. Preço normal R$ 11,300, eles estão fazendo por R$ 7,600, é lançamento. Olha o frasco desse perfume, que lindo. É o Rose Cardin, é isso? Exatamente. 30ml, perfume feminino também, R$ 7,100 é o preço normal. Aqui na K&V, eles estão fazendo por R$ 4,100, gente. E esse aqui, você falou pra mim, que é muito conhecido esse perfume, né? O pessoal gosta muito. Olha o frasco dele, é bem ao estilo Dali mesmo, né? Salvador Dali, 30ml. É, Salvador Dali tem uma especificação, né? O Laguna, isso. R$ 6,000 é o preço normal. Eles estão fazendo por R$ 3,600. Lembrando você que fora esses preços da promoção, tudo na loja tá em duas vezes. Sem acréscimo, né? Aproveita, a localização é excelente, fica em Moema, na Avenida Macuco, número 297. A promoção é só esse final de semana, hein? Sábado e domingo, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Telefone 542-6132. Essa loja é maravilhosa, perfumes e cosméticos...